Dizem que o estudante só ama com maldade, mas eu sou estudante. Batatinha quando nasce, se esfarrama pelo chão. Cara, na nossa cultura, muita coisa é ritmo, mas também é rima. A gente tem rima na poesia, na literatura, nos diálogos, nos filmes, nas músicas, menos legião urbana. E esse pode ser um recurso, se utilizado de maneira adequada, muito importante, no título ou no slogan do nosso produto digital. Quer ver como a gente é capaz de lembrar a coisa se ela tem uma rima? Tomodorinho tem uma história que Fernando Pessoa, ele era colaborador de uma agência de publicidade, sim. E quando a Coca-Cola foi entrar em Portugal, ficou a cargo do Fernando desenvolver um slogan, uma chamada. E ele criou a seguinte, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Fernando Pessoa, ele sabia do poder da rima. Eu lembro que o primeiro produto digital que eu criei, quando ainda pastor, se chamava Igreja Pro. O slogan era, ferramentas digitais para igrejas locais. Por que meu cérebro lembrou? Porque rimou. Então bora lá, se você quiser criar o seu primeiro produto digital, eu vou te ajudar do início. Até o final.